Eu conto mais ou menos uns 5 dedos aqui, ó. Aqui é onde eu bato no aro. Aqui, ó. Aqui no aro. Se você pegar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu vou trazendo pra dentro. Tô quase com o pescoço da baqueta aqui, ó. Mas se você botar 5 dedinhos aqui, ó. O aro pegar exatamente aqui, ó. Ia ficar legal. Então você tem que procurar um som de aro, ó. E aqui o pulso não pode desencostado da pele. E é interessante também que a ponta da baqueta aqui não desencosta também. Então o pulso e a ponta aqui, ó. Não desencosta. Só levanta a cabeça da baqueta.